Hoje é meu dia de beleza e eu estava precisando... Tá na hora da máscara! Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara! Tem que buscar a minha casa, socorro! Helena, sou só eu, a sua amiga, Maria Clara, volta aqui! É só eu, Helena! Monstros da cara preta, o que você fez com a minha amiga Maria Clara? Helena, mas sou eu, a Maria Clara, isso é apenas a minha skin care! Ai meu Deus, esse monstro também fala inglês! Socorro, Laurinha! Socorro! Laurinha, 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 Socorro! O que foi, Helena? Laurinha, socorro, tem um monstro aqui em casa que se chama de monstro da skin care! Eu tenho um bambu de monstro, Helena! E agora, Laurinha? Vamos esconder! Você vai por ali e eu vou por aqui! Tá bom! Shhh! Eu vou me esconder aqui embaixo! Shhh! Achei no esconderijo! Helena, cadê você? Ai! Quem será que pode me ajudar a convencer a Helena? Já sei! Laurinha, Laurinha! Tive uma ideia! Toc, toc, toc! Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui não! Hahahaha! Hahahaha! Não tem ninguém aqui! Helena! Helena! Volta aqui, Helena! Ahhhh! Ai, que sede, vou pegar um copo, mas eu precisava tanto achar a Laurinha Laura, você precisa falar pra sua irmã que sou eu Ela acha que eu sou o monstro da cara preta Mas você é o monstro da cara preta Nossa, não, volta aqui Helena, 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 o monstro da cara preta também está me perseguindo E agora? Tive uma ideia, Laurinha, escuta essa Maria, Maria Clara Oi, Maria Laura, é você? Maria Clara Cadê vocês? Ei, meninas, olha o que vocês fizeram comigo e com a minha skincare Ai, Maria Clara, desculpa, a gente realmente achou que era o monstro da skincare Ai, amiga, desculpa, a gente vai te ajudar a sair daí É, tá bom Meninas, vocês não podiam ter me jogado na piscina Imagina se eu não soubesse nadar? É muito perigoso É mesmo, crianças, até os mais velhos podem não saber nadar Tchau, bye, bye, like, 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 gente, meu coração Tchau Tchau Tchau